DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tamo de pageiro na quebrada, com link estrondando nos alto-falante Essa é a nova, mais um lançamento, avisa a todos que eu tô voltando Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Esses moleque tá parando tudo e as bandidas sabem que nós é o Toad, Hornet, XTR e 1100 Onde nós passa as danadas, cobiça, granto da vó que elas olham e faz cena E sai comentando com suas amigas Esses moleque é zique, é foda, só anda de camaro, veloz, tem corola sempre na balada Tá na área VIP, é os mais, mas pode pá que conforta Se é a ostentação que elas querem, então pode vir com os menino Tá tendo, tá de far e blaze em cima da RR Nós vivem no luxo, tá tipo modelo, a dama de vermelho acompanha Nós pega, ela fica, elas gama, de feriado vai pro Guarujá Só que na volta nós fica em sampa, aqui a festa já tá reservada Pra elas curtir a moitada, bebe big e aí povo estoura o chão Dão uma hidromatagem, elas tá abusada Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Esses moleque tá parando tudo e as bandidas sabem que nós é o Toad Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Esses moleque tá parando tudo e as bandidas sabem que nós é o Toad Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Tamo de pageiro na quebrada, com link estrondando nos alto-falante XTR 1100, onde nós passa as danas da cobiça Drento da voo que elas olha e faz cena, e sai comentando com suas amigas Esses moleque é zique, é foda, só anda de camaro Veloz, tem corola sempre na balada, tá na área VIP É os mai mais, pode pá que conforta Se é a ostentação que elas querem, então pode vir com os menino Tá tendo, tá de fire blaze em cima da RR Nós vivemos no luxo, tá tipo modelo A dama de vermelho acompanha Nós pega, ela fica, elas gama, de feriado vai pro Guarujá Só que na volta nós fica em sampa, que a festa já tá reservada Pra elas curtir a moitada, bebe big e empolga o histórico Xandrão, na hidromatagem elas tá abusada Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Esses moleque tá parando tudo e as bandidas sabem que nós é o Toad Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Esses moleque tá parando tudo e as bandidas sabem que nós é o Toad Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos altistas Tamo com as naves na baixada, com som estrondando nos alto-falante Amém.